Saiu na lateral, parei, aqui ó, peso a frente, tá? Aí eu vou com o meu antebraço nas costas da dama, eu vou colocar a dama na frente, tá? Um e dois. E como é que eu faço? Eu conduzo e faço um e dois. Tá? Então é bom no começo, agora eu acabo marcando agora, com 10 anos de capeta, eu marco na cabeça esse ritmo, eu não preciso ficar mexendo, né? Mas, aqui é bom, um e dois. Pra vocês continuarem marcando esse ritmo, é legal. Depois disso automaticamente você já vai incorporando em você. Então, ó, enquanto vai fazer aqui, ó, ele vai, sai, um e dois. Tá? Então eu quero que ela saia, um e dois. Tem que conduzir com o antebraço aqui, ó. Por isso que a gente tá com ela abraçada. E eu não deixo ela fugir tanto, assim, ó. Se ela quiser ir pra lá, ela vai, mas eu não tiro o meu braço das costas dela, tá? Por quê? Porque eu conduzo aqui e conto o outro, tá? Fica sempre com o braço inferior. Meninas, fiquem pra mim na posição que vocês ficam na saída lateral. Saída lateral. Vocês ficam com o peso onde? Na frente. Na frente, na perna direita, ao ponto de você poder tirar a perna de trás, tá? Então o peso tá 100% em cima da perna da frente, tá? Aí os meninos vão te conviver. Então o que você vai fazer? Você vai jogar o peso pra perna que tá atrás, ou pra esquerda, e a outra perna você vai entrar em diagonal sem perder o cavaleiro de vista. E como você perde o cavaleiro de vista? Assim você tá perdendo o cavaleiro de vista? Sabe que você tá olhando pra ele? Não. Quem enxerga o cavaleiro é o quadril. Então, ó, vai de conta que o Brad Pitt tá aqui na frente de vocês que não querem perder o Brad Pitt de jeito nenhum. Aí o que acontece? O cavaleiro tá aqui e tá te conduzindo. O que você vai fazer? Ele tá aqui. Você vai jogar o peso pra trás e sem perder o quadril. Eu não posso fazer isso, porque aí eu tô perdendo o meu cavaleiro de vista. Eu tenho que virar em diagonal aqui, ó, mas voltar à frente dele com o meu quadril. Tá? Pra quê? Pra que depois eu também dê mais um passo pra trás cruzando a perna sem perder o quadril de vista. E um passo enorme na frente pra se encaixar no cavaleiro. Vamos lá, de novo. Seis, sete, de couro. Vai, tá? E dois. É isso. Aí na próxima passo você tem que ir na direção do cavaleiro. Tá? Então vamos no cavaleiro conduzir vocês ou vocês vão fazer? E vai. Tá? Volta aí na sofá. Eu posso dar uma afrouxada aqui no meu braço? Você pode. Desde que você conduza. Não sei como você vai fazer, mas como você... Desde que você conduza com essa parte. Então, ó. Eu tô aqui. Eu posso até sair. E quando eu conduzir. E quando eu chegar pra condução, ó. Eu posso pegar ela de novo e conduzir. Aqui, ó. Eu posso até sair, ó. E dar um espalho, entendeu? Eu tô aqui, ó. Com o mão inteira nas costas. Aí eu saio e faço isso. A hora que eu volto, eu conduzo. É mais difícil. Você tem que ter essa habilidade de soltar e depois pegar. Então, eu prefiro não por enquanto vocês chegarem e continuar com o braço nela pra poder fazer a condução. Mas se você quiser sair, liberar o braço e depois voltar, pegar e conduzir, pode também. Não tem problema nenhum. Desde que você conduza com essa parte do braço. E aí 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 Obrigado.